Opa, já está gravando. Gente, espera só um pouquinho, fiquem aí que eu quero mostrar para vocês 4 exercícios de 20 segundos cada que transformam o corpo literalmente em uma máquina de queimar gordura. Na realidade, eu sou o Vinícius Possebom, fundador do queimantequantiteitoras.com e eu quero mostrar para vocês como esse sistema simples, a queimantequantiteitoras, pode mudar a vida de todos vocês. E até antes, eu estava aqui dando uma olhada no canal do YouTube, porque recebo frequentemente a pergunta, será que esse sistema funciona para mim também? Será? E aí se vocês entrarem no canal do YouTube, vocês vão ver assim, por exemplo, William, 6 quilos, Valdinei 5 quilos, tem a Nelly também, a Nelly tem mais de 40 anos de idade, 13 quilos de gordura a menos, tem o Petros que perdeu mais de 20 quilos também, tem a Andressa que perdeu 14 quilos, isso vocês podem, tem o Cadu que perdeu 9 quilos, tem o Valdes que perdeu 7 quilos, gente, tem também este que perdeu 12 quilos, 20 quilos, gente, então se vocês me perguntarem, será que funciona para mim? Se para essas pessoas funcionaram, que tem o dia a dia corrido, tem filhos, trabalham 12, 13 horas por dia, funcionou, por que para vocês não funcionaria? A única coisa que vocês precisam é de um pouco de foco, tá? Porque o sistema está aí, 2, 15 minutos no máximo por dia e deu, acabou, chega de exercício monótono e chato, chega de ficar 60 minutos em uma academia, 1 hora e meia, chega, isso está mudando, eu estou conseguindo mudar, já mais de 2 mil pessoas participaram do programa queima de 48 horas em apenas 4 meses, é muita gente, muita gente se transformando, por isso que eu tenho tudo isso de depoimento já no canal do YouTube. Gente, então eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de treino, 4 exercícios, 20 segundos escada, para vocês sentirem na pele como que funciona o sistema, beleza? Eu vou botar um aplicativo aqui, tá? Para quem me pergunta, o aplicativo que utiliza é interval timer para iOS, para Android deve ter, mas eu não sei como é que mexe, não sei como é que funciona, então eu conheço o interval timer que é para iOS, beleza? Então tá, vamos lá. São 20 segundos, vai ser corrida, parada, levando o joelho até 90 graus o mais rápido possível, depois vai ser abdominal oblíquo com o movimento, né, com o braço estendido que vocês vão ver, vai ficar mais fácil na prática, mais 20 segundos, depois deslocamento de quadril no chão, 20 segundos e depois mais o outro lado do abdominal com o braço estendido. E gente, tentem fazer os movimentos o mais rápido possível, porque assim a gente consegue liberar os hormônios que fazem redução de gordura, principalmente na região da barriga, beleza? Então não é necessariamente o abdominal que vai queimar a gordura da barriga, mas sim os movimentos de explosão, que é isso que a queima de 48 horas se caracteriza, beleza? Vamos lá, vamos junto, vamos botar a sãozeira aí, a gente já deve estar roubando a sãozeira agora, vamos lá. 20 segundos, comida parada, foi. Foi. Bem rápido. Vamos lá. A gente já é barbára isso. 20 segundos, 10, vamos lá, acelera, bate o cotovelo no joelho, sai do teu ritmo, tá? Mais rápido que eu consegui. Força. Fala no chão, botar o ombrico. Sobe bem, paga o cotovelo e sobe lá em cima. Paga o cotovelo e sobe lá em cima. Mais rápido que eu consegui. Já esquentou, vamos lá. Vamos lá. Acelera, sobe lá em cima, o braço sempre reto. Força. Bando do outro meio de quadril. 20 segundos, vamos lá. Força. 20 segundos. Abre, faz o pulo na largura do ombro, um pouco mais aberto que a largura do ombro. Vamos lá. Aí, agora o outro atome. Ombrico só no quadril. Força. Vamos que tá fácil, hein. Nem suei, hein. Força. Vamos. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Abre, em cima. Fim. Gente. 4 exercícios, 20 segundos. Tô ofegante. Vocês podem fazer da seguinte maneira. Acabou os 4 exercícios, repete mais 4 vezes. Só isso. Então, se você é sedentário, isso aqui já te serve, tá? Já é um ótimo treino pra queimar gordura. Muitas pessoas me perguntam, tá? Eu faço academia, continuo a fazer esteira. Cara, não precisa fazer esteira. Não precisa ficar 30 minutos. Não precisa fazer aeróbio em jejum. Não precisa. Treino curto, intenso, é o que vai queimar gordura. Isso, não sou eu quem digo, são os estudos científicos. E a boa notícia é que a única coisa que tu precisa é de um espaço como esse. Na sala, se teu quarto for gante, até mesmo se o banheiro for gante, tu pode fazer lá dentro. Tá? Então, assim, ó. Treino curto, espaço pequeno. A única coisa que precisa é de foco. O resto é só seguir o que a gente posta aí. Beleza? Espero, no fundo do coração, eu receber agora. Um depoimento teu também, me dizendo que perdeu 10 quilos, que perdeu 15 quilos, que perdeu muita gordura. Beleza? Tamo junto nessa empreitada aí de mudar a visão de exercício no Brasil pra emagrecimento. Eu vou chegar lá com a ajuda de você, com a ajuda de você que acredita também. Beleza? Eu fico por aqui. E agora vou fazer o meu tal do suco gummy, que alguém já deve ter visto por aí. Tá? Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.